Neste exercício, dão-nos uma função guia de x e perguntam-nos se ela será diferenciável e ou contínua em x igual a 1. E dão-nos como possíveis respostas as seguintes opções. Contínua e não diferenciável, diferenciável e não contínua, contínua e diferenciável, nem contínua nem diferenciável. E, como sempre, aconselho-te a fazeres uma pausa no vídeo e ver se consegues responder à pergunta. Vamos, então, resolver passo a passo. Portanto, vamos começar a estudar a função relativamente à continuidade. E, para a continuidade, vamos ver se g é contínua em x igual a 1. E, para isso acontecer, o g de 1 tem que ser igual ao limite quando x tende para 1 de g de x. Bem, vamos ver o que é que isto vai ser. g de 1 vai ser aqui, neste caso. 1 menos 1 ao quadrado será 0. Então, se o limite de g de x, quando x tende para 1, é igual a g de 1, que é 0, ficamos a saber que a função é contínua aqui, em x igual a 1. Para calcularmos o limite, temos que ver os limites laterais, os limites à esquerda e à direita. Bem, vamos, então, fazer o limite à esquerda aqui e o limite à direita aqui. Então, se fizermos o limite inferior, neste caso ajuda porque temos uma função definida por ramos, e consideramos um ou outro ramo, consoante nos aproximamos pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então, se considerarmos que x se aproxima pelo lado esquerdo de g de x, neste caso, estamos a considerar este ramo e estamos a nos aproximar de 1 por valores de x inferiores a 1. Isto vai ser a mesma coisa que isto. Este é o g de x quando nos aproximamos de 1 pela esquerda. Bem, este ramo da função está bem definida e é contínua para todos os números reais. Assim, podemos substituir o x por 1 e obtemos 0. É igual a 0. Até aqui, tudo bem. Vamos agora fazer o mesmo para o outro lado. Vamos nos aproximar pelo lado direito. À medida que x tende para 1 pelo lado direito de g de x. Bem, vamos cair neste ramo da função. Se estivermos à direita de 1, se os valores de x forem superiores ou iguais, temos x menos 1 ao quadrado. Neste caso, temos também que a função está bem definida e é contínua para todos os números reais. Se assim é, se é contínua para todos os números reais, podemos simplesmente substituir. Obtemos assim 1 menos 1 ao quadrado. E isto também é 0. Então, o limite do lado esquerdo e do lado direito são ambos iguais a 0, o que significa que o limite de g de x, quando x tende para 1, é 0. E é a mesma coisa que g de 1. Então, temos a questão da continuidade resolvida. Podemos, então, eliminar todas as opções que consideram que a nossa função não é contínua. Podemos eliminar esta aqui e esta aqui também. Agora, vamos estudar a diferenciabilidade e vamos ver se a nossa função é diferenciável. Portanto, vou escrever aqui diferenciabilidade. Ok, diferenciabilidade. Neste caso, o que é que precisamos de ver? Bem, temos que verificar se o limite está definido quando x tende para 1 de g de x menos g de 1, isto tudo sobre x menos 1. Vamos ter que estudar os limites laterais à esquerda e à direita e podemos já simplificá-lo. Já sabemos que g de 1 é 0, então isto vai ser 0. Portanto, precisamos apenas de calcular o limite quando x tende para 1 de g de x sobre x menos 1 e ver se este limite existe. Vamos, então, pensar primeiro neste limite quando nos aproximamos pela esquerda de g de x sobre x menos 1. Quando nos aproximamos pelo lado esquerdo, o ramo que vamos considerar é este aqui. Vamos, então, escrever isso mesmo. Em vez de escrever g de x, podemos escrever x menos 1. Ora, x menos 1 sobre x menos 1 vai ser igual a 1. Portanto, este limite é 1. Este limite lateral já está. Vamos agora pensar no limite quando x tende para 1 por valores à direita, por valores superiores a 1 de g de x menos g de 1. Mas o g de 1 é 0, então vou apenas escrever g de x sobre x menos 1. E agora, neste caso, o que é o g de x? Bem, é x menos 1 ao quadrado. Então, em vez de escrever g de x, eu posso escrever x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. E para x diferente de 1, temos que x menos 1 ao quadrado a dividir por x menos 1 é igual a x menos 1. Bem, nesta expressão, x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1 e, sobre este limite, temos que esta expressão está bem definida para todos os valores de x que são diferentes de 1 e é contínua para os mesmos valores. Calma, vamos ver primeiro isto aqui antes de avançarmos. x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Isto aqui não está definido para x igual a 1, mas está bem definida, pois temos que x não é igual a 1. Estamos apenas a aproximar-nos de 1. Por isso, nesta situação, se quisermos simplificar esta expressão, não há problema. Fica simplesmente o limite, quando x tende para 1, de x menos 1. Isto vai ser igual a 0. Atenção, obtivemos um limite diferente, consoante nos aproximamos por valores superiores ou inferiores a 1 e isto faz sentido. E vou fazer aqui um pequeno esboço. Temos um declive de 1, então será mais ou menos isto. Então, quando x é igual a 1 e o valor da nossa função é 0, vai ser parecido com isto aqui. Temos, então, que o gráfico é contínuo, é de certeza contínuo, mas o declive neste ponto é 1. E o nosso declive aqui, quando saímos deste ponto, é 0. Portanto, a nossa função não é diferenciável neste ponto. A opção correta é esta aqui. A nossa função é contínua, mas não diferenciável. Então, eu zaímos as imigas bilhos,